Oi galera, salve a todos que acompanham esse canal Mestre Pé Direito aqui com vocês mais uma vez, estamos aí de desafio acrobático 27, a hashtag eu aceito desafio, tá bom? Nosso querido desafiador, Leopardo, puxou do canal Libertação Cultural, ó gente, sem brincadeira, eu tô suado mesmo, tá bom? Testa brilhando, porque não foi um desafio assim mole não, tá bom? E mesmo assim ainda não ficou da forma que eu queria, né? Tem certos movimentos que eu faço melhor pra um lado, o outro faço por enquanto, né? Vamos usar esse termo só pro outro, então um lado ficou meio a boca, né? Alguns movimentos, porque eu não quis adaptar não, quis deixar do jeito que tem que ser, treinei um pouco antes, né? Por exemplo, ali o parafuso trocado, fiz uns parafusos normal, vou mostrar logo no início, quando eu fui pra realidade, mesmo assim, senti dificuldade, tá gente? Mas esse é o intuito do desafio acrobático, por isso que eu digo pra vocês, não desista, por mais que não realize perfeitamente, faça o desafio da sua maneira, o importante é participar e tentar aplicar, porque uma hora você conquista, porque a prática vai te aperfeiçoando, te moldando pra realizar, né? Tais movimentos. Então, meu velho, agradecido, tá? Ainda tá em tempo, galera, quem não comentou neste vídeo, comenta lá a hashtag do Aceito o Desafio e postem hoje no canal. Segundo as regras, é hoje que tem que ser postado, pra semana que vem, eu poder te divulgar e você ter a chance de ser o próximo desafiador no dia 20 de novembro, ó, dia da consciência negra, o dia do desafio acrobático, hein? No dia 20 de novembro teremos aí a conclusão e a escolha do próximo desafiador pro desafio acrobático 28. Tá bom, galera? Fiquemos aí com esse pé de vento realizando, tentando algumas coisinhas aí, mas eu me diverti demais. Obrigado, meu velho. Axé, segura essa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal